FUGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FUGIIIIIIII Precisamos de um plano de ataque Eu tenho um plano Ataque Saduícho de coelho deve ser uma maravilha Ontem ulates Espera um pouco, Bellinho Está fazendo tudo errado Você devia comer alce e não coelho, meu filho Alce? Claro, alce é comida natural do diabo da Tasmânia, no mundo inteirinho, rapaz. E como é que se pega o Luauz?